... ... é o primeiro governador é importante que tiveram o seu e o seu time chegaram mais a frente da criação da lei da peimada de novo com uma carinha como o canto de cima da terra que tem que ter a mão de Deus a cada dia também que o senhor aprovou essa lei que vai se mudar agora na segunda vez da sua ideia para nós que vai se mudar da terra essa lei que permite a peimada a pessoa e o o o o o e